caríssimos irmãos e irmãs também que nos acompanham pelas redes sociais hoje nós temos aqui essa leitura da carta aos hebreus que nos faz uma alerta de que muitos de nós que fomos batizados não receberemos o repouso eterno é escrito, é um fato agora, se nós já sabemos disso nós temos que lutar para que o nosso batismo seja realmente frutuoso e aqui diz que é em cima da fé tenhamos cuidado enquanto nos é oferecido a oportunidade do repouso de Deus cuidado, ficar atento não deixar que a vida nos leve, deixar a vida nos levar a cada dia temos que ser violentos conosco mesmos escolher Deus primeiro escolher Deus primeiro tem gente que vem à missa todo dia quando vai fazer uma viagenzinha para o Rio pensa na barraca, pensa no sei lá o que e não olha a hora nenhuma onde vai ter missa não pensa em rezar onde vai estar ou vai para a praia esquece que é cristão você tem que imaginar que Deus vê o seu coração se você busca Deus aparentemente muito bem enquanto está aqui ou então quando entra de férias quando eu participava como médico das missas aí estava cheio de gente aí dava julho caía um pouco eu falava, onde você estava? ah, estou de férias ah, você está de férias férias de Deus existe férias de Deus? ah não, mas é a oportunidade que eu tenho para dormir quem dorme agora perde o repouso eterno está entendendo? ou não? é o repouso eterno que está em jogo às vezes, eu não sei acho que a gente acha que Deus é bobo brinca, não é? na religiosidade ou acha que a religiosidade é uma coisa para se proteger nossa, agora tem um propósito de ir à missa todos os dias esse ano para conseguir o que eu quero não ficar doente ficar bem uma vibe agora está na moda viver uma vibe boa esse ano aí essas pessoas não tem compromisso de amor com Deus não aumenta a fé por isso que nas férias para ou quando viaja não está nem aí nem reza nem uma ave maria nada quer curtir porque não tem aquilo que Deus está olhando lá dentro se o seu coração está com ele se você tem fé e para isso tem que pedir nós temos que pedir aumenta a minha fé Senhor aumenta a minha fé a minha confiança em ti o meu amor me dá o amor para te amar aproveitar as santas missas na hora da comunhão toma conta de mim toma conta do meu intelecto dos meus sentimentos eu entrego tudo que é meu para ti tudo que eu pense o que o senhor queira que eu queira o que o senhor queira que eu sinta o que o senhor queira é assim que a gente cresce na fé e aí eu duvido duvido que você vai conseguir deixar Jesus de lado um mês de férias da mesma forma que eu já critiquei não a academia e pilates que eu eu parei a academia tem um tempo quero voltar eu amo a academia gosto de academia mas quando alguém me diz quarta quinta segunda quarta sexta vou à missa terça e quinta para o pilates aquilo me dói como assim você deixa de ir à missa para ir para a academia uma coisa que tem um valor eterno para você para sua família para suas gerações como assim não é estranho eu acho estranho não sei o marido para a esposa e olha que a união de Cristo com a igreja é muito mais forte o marido fala assim eu sou seu marido segunda quarta e sexta terça e quinta eu sou dos meus amigos ou do meu futebol aí eu não não conta comigo tá é difícil isso é estranho e com Deus não é é por isso que eu falo assim a gente tem uma uma mania de achar que Deus realmente é bobo essa mania a gente tem de achar assim que a gente faz dele o que quer é um sentimento assim sei lá quando ele me convém eu procuro se não me convém se tem outras coisas que são importantes né paciência paciência eu tenho sal na quarta-feira a saula só tem quarta desculpa né só tem sal na quarta-feira que se mande essa saula pro inferno mas você não se ir pra se você pode vir à missa diariamente e quem vem à missa diariamente já é difícil entrar no céu você tem que ter muita ainda convicção de lutar e deixar que a graça haja imagina quando você brinca com outras opções repito não sou contra aliás quem não faz academia eu até indico é ótimo pilates então né excelente jiu-jitsu maitai o que mais vocês querem fazer karatê pode fazer agora colocar no mesmo nível da santa missa não não né não é capaz não e como como aumentar a fé é desse jeito que eu falei pedindo uma coisa que o diácono falou ontem na formação e também estava na na via sacra hoje que é pedir que o sangue de jesus nos lave pra que nós sejamos purificados sangue de jesus me lava todos os dias pede o dia todo me lava porque quando o sangue de jesus nos lava as paixões desordenadas elas vão sendo ordenadas né elas vão sendo colocadas o que que é desordenadas é você ter atração amor por algo desproporcional de uma forma não hierárquica peraí vou explicar as paixões ordenadas ela aquilo que eu decido eu coloco o meu sentimento se eu decidir amar a deus mesmo que no início não me sinta nada ou não não sinta nada mas pouco a tempo pouco a pouco as minhas paixões vão sendo ordenadas pra deus em primeiro lugar se é depois a família vai ser família se é depois o trabalho é o trabalho se é depois o lazer é o lazer mas o que que acontece hoje inversões né é como uma mãe solteira que deixa o filho com os pais e vai curtir a vida isso é uma paixão desordenada quando você tem filho você tem que cuidar do filho não é seus pais que tem que cuidar você tem que renunciar mas como os pais hoje não tem dureza porque não reza e não tem autoridade acha que está fazendo bem todinha da minha filha ela tem que curtir a vida ela foi mãe jovem não ela tem que cuidar do filho cuidar do filho isso é educá-la para que tenha paixões ordenadas e não desordenadas o filho fica ferido porque vê que a mãe não está nem aí né direto eu tendo jovens feridíssimos minha mãe não dá atenção meu pai os avós com dó acaba tratando o neto de uma forma bem deixa fazer o que quer aí vira um caos familiar para sempre né a filha nunca vira gente o tempo inteiro só curtindo nunca se assume aí tem outro filho aí põe aí põe tem teu terceiro e aí vai vivendo essa lástima isso é ordenar e no evangelho a gente vê um outro exemplo para crescer a fé além da purificação e ordenação das paixões que é a decisão intelectual de ser santo decidir amar a Deus assim como a decisão do casamento eu te prometo ser fiel na saúde e na doença na alegria e na tristeza e não está vinculado ao sim do outro se um cônjuge larga o outro por causa de outra aquele outro tem que ser fiel até a morte ah, mas a igreja é muito má a igreja é muito má porque deixou a mãe com os filhos e foi arrumar um rabo de saia lá fora e agora o que que tem culpa? por que que ela não pode arrumar mais ninguém? simplesmente porque a igreja tem certeza absoluta de que a felicidade é um dom de Deus se a igreja diz que coitadinha ela precisa de alguém ela está dizendo que Deus não faz feliz anteontem eu sonhei que eu estava arrumando uma namorada que a namorada tinha que pedir o bispo só que aí no sonho olha que interessante no sonho eu pensei assim mas eu não quero namorar eu estou bem eu estou bem no sonho achei muito interessante esse sonho no sonho eu falava não, mas quem disse que eu estou precisando de namorar? hoje em dia é uma carência enorme parece que tem que ter um macho uma fêmea vive desesperado mulher chega nos 35 para frente começa a caçar o que vem entrega o corpo assim para qualquer um para ver se dá certo para casar que lástima que lástima ao invés de se cada vez mais poxa vocês vão não conseguir nada então senhor eis-me aqui estou aqui contigo né mas para que essa carência toda então decidir se o cônjuge largou o outro vai ser fiel até a morte até a morte e vai ser feliz se ele buscar a felicidade em Deus e aqui os os amigos do paralítico tem a decisão de que ele vai ser curado por isso que eles pegam e põem o paralítico por cima da casa deve ser uma trabalheira como é que vai fazer um trabalho desse se não tem certeza da cura por isso que Jesus fala não vi tamanha fé aqui nessa cidade porque para você fazer tanta coisa você tem que ter a fé que vai ser curado da mesma forma nós temos que fazer muita coisa pesada tendo a fé que nós vamos ser salvos ou não para isso só que nós não temos essa fé por nós mesmos não tem que pedir é uma virtude teologal vem de Deus Senhor aumenta a minha fé e a partir de então decidir viver a fé ordenar as paixões decidir viver a fé aí sim você vai crescendo na fé como um grão de mostarda como o fermento que vai devagarzinho quando você vê você está santo santa que você deixou ser conduzido pelo Espírito sem o Espírito Santo não é aquele testemunho daquele padre aquele testemunho daquele padre mudou a minha vida eu estava tão preocupado com o meu futuro eu pensei daqui uns tempos vai cortar tudo de padre porque eu vou falar a verdade e não vai poder falar nada aí o padre falou que nunca pediu um grão de arroz há seis anos nunca lhe faltou nada ele está com quatro milhões na conta eu estou com cem vezes menos sei lá quando pedindo poxa para mim foi um uau que padre e ele me disse é tão bom eu vivo tão livre que eu não quero nunca mais pedir a conta dele para a cúria de supermercado vai sempre zerada desde quando ele chegou zero zero tudo que ele come é o que ele ganha só que também vai na missa dele eu achei que achei que era muito falei não dá umas cinco mil né já deram quinze mil pessoas uma cidade de mil e quinhentos habitantes quando a pessoa se entrega a jesus desse jeito quem que não vai atrás quem que não vai então que jesus nos dê a graça de entender que nós temos que entregar tudo para ele ordenar as nossas paixões decidir por ele em primeiro lugar depois o muay thai o karatê pilates natação sauna e assim por diante futebol canastra né seja lá o que for e ter a fé de que ele vai nos fazer felizes se nós formos fiéis a ele de que adianta um corpinho esbelto mais triste né é melhor a gente ficar um pouquinho barrigudinho mas mas feliz alegre com a graça que vem do alto Deus nos abençoe e aí